Você me pede que, esqueça de você, tem nada não amor. Embora eu vá sofrer, tentando esquecer, tem nada não amor. Lhe deixa por aqui, e sai por aí, tem nada não amor. Sofrer desilusão, amor tem nada não, porque meu coração já se acostumou com a dor. Sofrer desilusão, amor tem nada não, porque meu coração já se acostumou com a dor. Sofrer é minha sina. Você nem imagina, o quanto está doendo em mim. Julgá-la não me cabe, porque a gente sabe, o que começa até o fim. Se você não me quis, então seja feliz, embora seja muito ruim. Apenas mais um não, para o meu coração, amor tem nada não, eu já me acostumei assim. Sofrer é minha sina. Você nem imagina, o quanto está doendo em mim. Julgá-la não me cabe, porque a gente sabe, o que começa até o fim. Julgá-la não me cabe, porque meu coração já se acostumou com a dor. Julgá-la não me cabe, porque meu coração já se acostumou com a dor. Julgá-la não me cabe, porque meu coração já se acostumou com a dor. Julgá-la não me cabe, porque meu coração já se acostumou com a dor.